Alô galera, beleza? Câmara, hoje volta pra mais um react E hoje rapaziada, já começo feliz pela derrota da Argentina Confere aí galera o react pocket Infelizmente não consegui gravar o react do jogo inteiro Porque quando eu acordei, tipo, eu cheguei aqui O Messi tava pra bater o pênalti Do 1x0, também tive que fazer algumas coisas relacionadas ao canal Principalmente porque a FIFA A FIFA bloqueou o vídeo da Inglaterra e Irã Devido a direitos autorais Então eu tive que repostar rapaziada Só que sem as imagens do jogo, tá? Então não tá aí no canal, eu repostei hoje de manhã Não estranha tal Inglaterra e Irã depois não, tá? Se aparecer uma notificação pra vocês aí Gizapita, boa rolando pra Dinamarca Tunísia Mas só terminando aqui galera A FIFA puniu o meu vídeo Eu coloquei as imagens do jogo, como sempre faço, né? Enfim E nesse aí também, isso aí acabou punindo Então não esquece se aparecer uma notificação duplicada desse jogo pra vocês Se aparecer um jogo depois, eu realmente tinha postado antes Só que eu tive que fazer, só que tá postado Só que sem as imagens, galera, fazer o que? Melhor isso do que não postar o vídeo, tá ligado? Puta tranca o que deu Editei o vídeo no meio de Olô de Senegal, tá ligado? No comecinho ainda tava terminando de editar o vídeo Uma correria Fui falar, vai lá, meus vídeos nem monetizar a produção e puni É lamentável, mano Lamentável realmente Né? Nem monetizar a minha produção Pra quê, tá ligado? O que os caras vão ganhar punindo o meu vídeo, mano? Entendeu? Então, mas é isso galera E a gente nem deu porque eu tive que resolver esses problemas aí E também boa um jeito aí pra poder postar os meus outros reacts Num outro canal secundário que eu tenho aí Um canal meio que laranja, né? Posso falar um canal laranja pra poder Caso a FIFA realmente Bana algum outro reactismo da Copa Tem esse canal pra repostar os vídeos, só que sem as imagens Mas é isso, um que volta O que você achou da Copa do Mundo? Legal, legal Legal, o que você achou de Argentina e Arábia Saudita? Não gostei da sua vitória, não gostei Não gostou? Não Essa partida é de 1x0 Dinamarca Argentina e Arábia Saudita Pouquei 3x1 a Argentina Perdi, né? Mas comprou minha alegria Fizemos 0 pontos, mas tudo bem E esse aí coloquei 1x0 Dinamarca Caralho, a bandeira do One Piece ali Caralho, que foda a bandeira do One Piece ali na torcida do Tunísia Caralho, mano, que da hora, que da hora Que da hora, curti Agora eu curti a bandeira do chapéu de palha ali na torcida do Tunísia Pica, pica, pica Pica, Tunísia Mas mesmo assim tô torcendo pra Dinamarca Mesmo assim, vamos Dinamarca Olha o ataque da Tunísia Pedido, pedido Tava, tava em pedidaço Pedidaço Mostrou Monço goleirão Monço goleirão Bela Bela smash Bela smash Monço goleirão Entrou, entrou, entrou Caralho, por que não entrou, mano? Como que não entrou, velho? Como que não entrou agora? Como que não entrou, mano? Como que não entrou, mano? Nossa, esse é um golaço isso Enfendeu aqui ainda o goleirão Enfendeu aqui ainda Tá maluco Seu pênalti Já viu o VAR Seu pênalti pra Dinamarca Nossa, tá uma hora O seu pênalti pra Dinamarca No finalzinho do jogo, vamos Vamos, vamos Vamos, Guizão Vamos Vamos ver o VAR Não É, é verdade Foi rebote, né Foi a ação de rebote no corpo, né Foi a ação de rebote no corpo, né Verdade É, foi a ação de rebote Foi pênalti, né Tá certo Fez certo o goleiro É, teve pênalti, tem de tudo no jogo Tunísia também Foi guerreira, mereceu esse empate Mereceu esse 0x0 Tunísia também, parabéns pra Tunísia Foi guerreira Dinamarca Faltou o gol, cara Faltou fazer, tentar Pôs uma finalizaçãozinha melhor aí E tentar o gol Mas o jogo bem mais ou menos, mano Bem mais ou menos Já que até o pior que teve até agora Mas é isso Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Tamo junto, galera Vamos pro próximo Que é Polônia e México A expectativa aqui em Paris é muito grande